Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior E sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior E sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Três palavras Vai, a cruz, a cruz, a reciclação se pede Sua ascensão foi na escola onde eu aprendi Que sem você eu faço qualquer coisa, venho ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar A sua atenção você é quem me inspirar Se tentei uma nova caixinha, meu coração se liga Diz que devo te esquerar A vida inteira se se presentar Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada A sua ascensão foi na escola onde eu aprendi Que sem você eu faço qualquer coisa, venho ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Sinto a sua atenção você é quem me inspirar Se tentei uma nova caixinha, meu coração se liga Diz que devo te esquerar A vida inteira se desintensiva Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Tive que te perder, tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior Sinto por você, resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada Amor, amor, amor e mais nada Amor, amor, amor e mais nada